Como a ecologia pode ser relevante nesses tempos de crise, a Unicamp sediou em agosto a segunda reunião da Associação Brasileira de Ciência Ecológica e Conservação e o sexto simpósio de ecologia teórica. Cientistas do mundo todo, docentes, pesquisadores, comunicadores e membros de agências ambientais e ONGs promoveram troca de experiências e análise de temas como conservação, biodiversidade, mudanças climáticas e políticas públicas para o meio ambiente. Nós estamos vivendo em crise e essa crise passa por vários níveis. Nós estamos falando aí de crises ecológicas ou crises ambientais que vão desde a crise global ou as várias crises, crises globais de mudanças, mudanças climáticas, mudanças de uso de solo, invasões biológicas, poluição, vários problemas que atingem o globo como um todo. Há outras crises que são mais específicas do continente, do país e outras que só se... que têm especificidade numa escala local. A ecologia trata de todas essas crises, mas quando nós falamos em crises no plural, nós estamos nos referindo também a crises políticas e crises sociais envolvendo o meio ambiente e seus reflexos. A questão mais importante é como fazemos a ciência que nós fazemos, como professores universitários, por exemplo, relevante e importante para as questões que as pessoas importam, e para as questões que são importantes no Brasil e em outros lugares do mundo. E nós vamos discutir isso durante os dias próximos. Eu acho que há provavelmente muitas respostas para essa questão de todas as pessoas que estão aqui. E um dos benefícios reales de uma conferência como esta conferência é que podemos compartilhar e todos aprender de um outro, porque muitos heads são melhor do que um em tentar resolver um problema. Eu estou interessado em como nós fazemos decisões e como os políticos fazemos decisões. E o grande problema é que as pessoas não usam o conhecimento global que está disponível. E nós aprendemos com a medicina que, no passado, as pessoas usavam o seu próprio experiência e o conhecimento que eles usavam de colegas e universidades. E nós percebemos que isso é terrível. Isso resultou em muitas pessoas morrer. Então, nós mudamos a medicina para que as pessoas usavam a evidência global para saber o que a fazer, como uma base, e depois discutir com o paciente e decidir o que a fazer. Nós precisamos fazer o mesmo em outras áreas, incluindo a conservação, de coletar toda a evidência e permitindo os praticantes decidirem o que fazer, sabendo sobre o que nós aprendemos de outros lugares no mundo. Eles podem decidir ignorá-lo se acharem que não aplica, mas pelo menos eles sabem o que foi descobrido. E fazer isso em um estado de ignorância, nós achamos que é terrível. O evento é uma realização da Associação Brasileira de Ciência Ecológica e Conservação, em parceria com o Instituto de Biologia da Unicamp e o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Universidade. Conta também com o apoio da FAPESP, CNPq, CAPES, Instituto Serra Pilheira, Endrapa e outros institutos. É uma sociedade científica que reúne ecólogos, que são pesquisadores, que são profissionais em ecologia e que atuam também na aplicação da ecologia para a conservação da biodiversidade. Nesse artigo, nós propusemos um framework que é uma maneira de estudar o efeito da paisagem na biodiversidade. Qual é a diferença quando você olha o efeito da paisagem na espécie localmente ou na área de distribuição da espécie? E aí os nossos resultados foram bastante interessantes que a gente vê que as métricas convencionais que a gente usa na paisagem, quantidade de hábitos, de fragmentação, tem um efeito relativamente igual quando você compara localmente e toda a área de distribuição da espécie. Mas quando nós colocamos as características da espécie, a capacidade do bicho se locomover, a área que o bicho necessita para viver, nós vimos que os estudos conduzidos localmente, eles podem estar, no caso da capacidade de suporte, ou seja, do tamanho da mancha que a espécie necessita para sobreviver, ele pode estar subestimando o efeito e no caso da conectividade funcional, ou seja, a distância das manchas, ele pode estar superestimando o efeito. O coordenador do projeto Biota FAPESP, Carlos Jolie, comenta a importância de trazer para o centro da discussão os assuntos envolvendo ecologia e meio ambiente. O intuito do projeto Biota é mapear, analisar e conhecer a biodiversidade do estado de São Paulo. A gente quer mostrar que esse ativo ambiental gigantesco que o Brasil tem, ele está sendo degradado e está sendo erodido sem que isso retorne em benefício. A gente não está usando isso como um patrimônio, como uma reserva estratégica para um novo modelo de desenvolvimento. Nós estamos substituindo floresta para produzir carne ou para produzir soja, para exportar, são commodities. Nós poderíamos ter valores muito maiores e uma melhoria na qualidade de vida do cidadão brasileiro se a gente passasse a utilizar isso de uma forma diferente sem que haja perdas econômicas, que é o que o setor produtivo mais teme. E se a gente tiver uma legislação ambiental forte, vai acabar onerando, vai acabar tornando mais cara a produção de soja ou de carne ou de qualquer outro bem aqui no Brasil. E nós estamos mostrando que não, que o processo não é obrigatoriamente assim. Há alternativas. Então a gente tem trabalhado com modelos, com cenários de decisões que você toma hoje, qual é a consequência que ela vai ter no futuro. Então isso tem sido um ganho muito grande. Pela primeira vez em muitos anos eu vejo algo ser cumprido. Então as pessoas estão fazendo o seu cadastro de serviço ambiental rural. Já há toda uma movimentação tanto da academia como do terceiro setor em relação à restauração, que vai ser um componente importante e que se sabe caro. E portanto já tem um monte de gente pensando e criando mecanismos de incentivo financeiro para isso. Então pela primeira vez eu noto que há um ambiente legal favorável a que isso se dê. Agora, como a gente sabe, aqui no Brasil a gente precisa que as leis sejam cumpridas e que as pessoas se disponham a cumprir a lei e que haja o mínimo de possibilidade de regulação e não só regulação, como eu falei, incentivo também. Esse debate tem só duas perspectivas muito diferentes. Numa perspectiva mais técnico-científica é totalmente possível. A gente tem discussões avançando, tem estudos sendo feitos, tem estratégias diferentes. estratégias que vão desde você reservar a terra para a agricultura de alta produção para que você libere espaço para outras áreas, por exemplo, serem conservadas e garantir a biodiversidade fora das áreas de cultivo. Ou estratégia onde você tenta integrar os cultivos com a biodiversidade, numa estratégia mais de coexistência ou mais ambientalmente amigável para a biodiversidade, onde as duas coisas acontecem. São estratégias diferentes, você tem agricultura de baixo carbono, menos fertilizantes, menos pesticidas, agrotóxicos, etc. Tudo isso está em discussão e é possível. Do ponto de vista de engajamento político dos cientistas, essa pressão gerada pela atual bancada ruralista tem pelo menos esse aspecto positivo. Os cientistas estão mais preocupados, estão mais engajados, estão politicamente mais inseridos. Estão tentando produzir documentos por meio de associações ou sociedades, de maneira a tentar chegar mais perto da política e, de alguma maneira, influenciar a política pública, que tenha por base elementos científicos relevantes. Diversas pesquisas foram apresentadas no evento sobre temas como mudanças climáticas e regeneração natural. De fato, não é mais um problema científico. A questão de se há mudança climática ou não virou um problema político, de como resolver isso. E a gente está vendo no âmbito internacional, principalmente no âmbito internacional, muita dificuldade para resolver o problema, que é um problema, é a tragédia, a chamada tragédia dos comuns. Se não tiver todo mundo participando e resolvendo, todos os países reduzindo suas emissões, não vai resolver o problema. Dada essa dificuldade de resolver o problema em escala global, o que se coloca para a gente é a adaptação. Quer dizer, o problema virá e é melhor a gente se preparar para isso. E aí, no que tange à biodiversidade, historicamente, não há tantas pesquisas sobre isso. As pesquisas são mais focadas no impacto que a mudança climática pode ter sobre a biodiversidade. E não tanto como a gente pode manejar ativamente, se for o caso, essa biodiversidade visando sua permanência num cenário futuro de mudança climática. A Embrapa tem vários projetos voltados para isso, para a parte de você pensar na mitigação das mudanças climáticas. Então, você pensa isso globalmente, mas a sua escala de trabalho, a nossa escala de trabalho é localmente. Então, a gente trabalha muitos grupos diretos com os produtores rurais e é ali que a gente faz as maiores transformações. Como é que a gente faz mudanças que possam impactar nessas mudanças globais. Então, a Embrapa tem várias ações na parte de recuperação de pastagens, integração, lavoura, pecuária, floresta, que são também ações, metas do governo para a questão de mitigação das mudanças climáticas. É sempre uma expectativa. A Embrapa cria essa expectativa de suporte, de você criar tecnologias para uma agricultura sustentável. Conhecimento e tecnologias para a agricultura sustentável. Então, sempre tem essa expectativa, mesmo essa busca pela Embrapa. A Embrapa está distribuída em todas as regiões do país. Então, ela é referência mesmo para a parte de conhecimento. Então, o papel nas diversas escalas. Nós temos aqueles pesquisadores que estão mais voltados aos modelos, a parte da pesquisa em laboratórios. E a gente tem o grupo todo que está à frente mesmo de uma parte dando apoio ali para o agricultor. Então, a gente está aberto a esse contato. E o nosso papel é fazer essa ponte. Como é que transforma o conhecimento das pesquisas em uma coisa prática para o agricultor implantar na área dele. Então, é um desafio, mas é muito ambicioso, mas é muito positivo. É muito bom quando a gente vê uma tecnologia implantada em campo. Eu tenho muitos exemplos boos. Porque, ainda em áreas que foram deforestadas no século passado, vemos resiliência de floresta. E, nestes casos, estamos estudando onde a resenção natural já ocorreu por sua própria força. E quais são os condições ou factores ou variáveis que realmente explica o que aconteceu aqui e não aqui. E são factores biofísicos e são factores sociais. Temos um estudo que já vai ser publicado em uma parte de perto da Piracicaba, no estado de São Paulo. E, nesta área, temos identificado todas as áreas que regeneravam naturalmente entre 2000 e 2010. Com esta informação, temos uma predição. Logo, fizemos um modelo para identificar a probabilidade de regeneração natural nos próximos 10 anos. E, com esta informação, podemos ver que varia muito dependendo do uso do terreno. Por exemplo, em um área com elevações baixas, onde há muito cultivo de cana, por exemplo, não há muita oportunidade. É baixa a probabilidade de regeneração. Em áreas onde há mais pasto, que pode utilizar áreas que não são planos, áreas mais pendentes, e onde há mais fragmentos de floresta nessa área, as probabilidades são bastante altas. Aqui nesta tenda, jovens pesquisadores de todas as partes do Brasil se unem para compartilhar experiências na área de ecologia. São quase 150 trabalhos no formato posta. A minha pesquisa foi avaliar a efetividade das áreas protegidas do Brasil em proteger três componentes da diversidade de beija-flores. O que a gente fez, basicamente, foi pegar um modelo já preditivo de incêndio que nós temos e colocar condicionantes futuras, como, por exemplo, mudanças climáticas e projeção do desmatamento, para daqui até 2050. Então, quando a gente utiliza esse modelo, que já está bem validado para predizer incêndios atualmente, a gente consegue forçar esse modelo para o futuro e saber onde esses incêndios podem ocorrer no futuro, basicamente. Nesse projeto, o que a gente fez foi, com o uso da modelagem de nicho ecológico, ver qual é a relação, qual é a distribuição potencial das espécies em função do clima. Ou seja, verificar com isso qual é o filtro do clima, o chamado filtro abiótico sobre a distribuição das espécies. Esse é o meu primeiro capítulo do doutorado. A gente está finalizando ele agora. A ideia aqui é justamente fazer essa avaliação da vulnerabilidade dessas espécies de mudança climática. O que é muito feito pelos cientistas é só estimar a exposição das espécies às mudanças climáticas, o quanto elas vão estar expostas a essas mudanças climáticas no futuro. Essa avaliação de vulnerabilidade, além de levar em consideração a exposição das espécies, ela considera também a sensibilidade e a capacidade das espécies de se adaptarem a essas mudanças. Porque isso também é importante, não só saber o quanto elas vão estar expostas, mas saber se elas podem responder positivamente ou negativamente a essa exposição. Então, esse tipo de estudo dá essa resposta para a gente. O meu estudo, ele buscou quais padrões da paisagem estão mais relacionados ao atropelamento dessa espécie. A gente encontrou mais de 1.200 atropelamentos da espécie em um intervalo de 10 anos no país. E para cada atropelamento, a gente estudou quais são as características do uso do solo em volta desses atropelamentos. E as variáveis que melhor responderam é que a fragmentação do hábita contribui positivamente para o atropelamento da espécie. Inclusive, na região do centro da Amazônia, da floresta amazônica mais densa, que ele não ocorria, ele está começando a ocorrer exatamente devido ao desmatamento. Então, as áreas mais fragmentadas do centro da Amazônia, o animal está chegando lá e está sendo atropelado nessas regiões onde ele não ocorria também. A Rabeco também reuniu jornalistas e pesquisadores para debater sobre a difusão do conhecimento científico na mídia. Nós tivemos, em um dos pré-eventos do Congresso, uma conversa muito proveitosa entre um grupo de jornalistas que cobrem meio ambiente em uma série de veículos e ecólogos e cientistas, biólogos que trabalham com conservação para entender melhor como os cientistas podem ajudar o trabalho dos jornalistas e como os jornalistas podem acompanhar mais de perto o trabalho dos cientistas. Acho que essa foi uma conversa proveitosa, que deve arredondar em uma cobertura mais efetiva nos próximos meses e uma cobertura que é essencial. A gente está vivendo, a gente está no meio de uma crise ambiental global, na qual a mudança do clima, o aquecimento global é só uma das facetas mais visíveis. E esse é um tema que não ocupa, na esfera pública, o espaço que ele deveria ocupar. A gente está em pleno ano eleitoral e a gente vê que temas ambientais de forma geral e aquecimento global de forma mais específica são questões muito ausentes do debate e eu acho que a sociedade sai perdendo com isso. O Brasil está entre os países referência em ciência ecológica mundial. O momento é de reflexão sobre como integrar conhecimentos para gerenciar crises. O que nós queremos não é simplesmente passar uma informação do conhecimento científico, isso é essencial, mas nós queremos mais que isso. Nós queremos, nós buscamos formar uma cidadania informada capaz de participar conscientemente num processo de tomada de decisão e dizer, nós queremos ir até aí. Força os ecólogos não só a pensarem sobre os sistemas que estudam. As discussões aqui vão variar desde problemas bem básicos, questões bem básicas, até questões que forçam os ecólogos a pensarem sobre como interagir com outras pessoas, outros profissionais, tomadores de decisões, outros setores da sociedade. Tchau, tchau.